O estresse. Não é o estresse, necessariamente, que nos faz mal. Viver períodos de estresse, momentos de estresse, pode até ser benéfico. A gente tem uma curva ótima de estresse que a gente produz mais sobre algum tipo de estresse. Mas qual é o problema? Eu posso entrar, ou vocês, no trabalho de vocês, podem entrar numa análise, num relatório que tem que ser feito, que vai causar um estresse, mais do que você, na verdade, gostaria de enfrentar. E depois de entregue, depois de terminado esse estresse, o que a gente precisa? Se recuperar do estresse. O que a gente não pode é entrar num estresse atrás do outro sem que a gente se recupere do estresse. Só que isso a gente só consegue prestando atenção no que está acontecendo com a gente e sabendo realmente interpretar o que, de fato, eu estou sentindo. Senão a gente fica numa confusão e sem ter a acurácia do que é realmente o meu sentimento. E isso é extremamente fundamental. Detectar esses sinais e até não entrar em doenças que não precisariam. A gente não precisaria.